Joseni fazia um serviço em casa quando a lixadeira fez um corte no pulso esquerdo. Não descuida a lixadeira elétrica que entrou para dentro do meu braço. Na UPA eles falaram comigo o seguinte, nós vamos parar o sangramento e depois você vai ver seu prejuízo. O que que deu? Você vai correr atrás. Estou correndo atrás. Isso vai fazer quatro anos esperando a cirurgia e nunca chega essa cirurgia. Mandaram eu trabalhar, cortaram meu benefício, não consigo falar com o médico, não consigo com órgão nenhum público falar. A única alternativa foi procurar vocês, para ver se vocês me ajudam, que eu não aguento mais, cara. E as contas estão chegando e eu estou sem trabalhar há um ano sem benefício, cara. A lesão atingiu alguns nervos e ele perdeu parte dos movimentos e da força na mão esquerda. Ele também não tem mais sensibilidade no local. Não percebeu quando estava com dois ferimentos na mão. Está tudo estraviando, cada vez pior. Sem movimento? Não, nada. Está tudo só de encostar sangra, mancha. Está tudo estraviado os dedos, está tudo torto. Não consigo, não tenho firmeza. Ninguém vai me dar serviço. O acidente foi em outubro de 2013. Em fevereiro de 2015, ele chegou a entrar na sala de cirurgia por duas vezes, mas não passou pelo procedimento. A primeira greve dos funcionários lá da limpeza, não podia fazer cirurgia. Daqui 15 dias eu voltei de novo. Aí a filha do cirurgião passou mal, não pôde fazer. Depois disso, já se passam dois anos e tanto. Nada, até hoje, não há resposta. Sem poder trabalhar, ele ainda teve o auxílio doença suspenso. O pedreiro quer uma solução para o problema. Procurei a ouvidoria pública e disseram que meu nome é saúde do sistema. Não existe mais cirurgia, não existe mais nada. Por que motivo? Eu só queria saber por que motivo. Eu não morri, eu estou vivo, estou esperando cirurgia. É um direito meu, eu só quero o meu direito, não quero mais nada. Falta de respeito com o ser humano, cara.